Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal E mano, hoje eu tô bolado, hoje eu tô bolado É o seguinte, eu liguei essa câmera aqui inclusive pra falar com você amor Pra todo mundo já estar presente aqui no momento que eu vou falar pra você Comigo? É, é o seguinte, você lembra ontem quando eu fui lá na Elo? Lembro Pois é, eu não te falei pra você não ficar preocupada Na verdade foi ontem não, foi antes de ontem, não foi? Não lembro, eu sei que eu fui essa semana na Elo e eu não te contei Mas sabe quem que apareceu lá? A boneca amaldiçoada Tá zoando Sim, ela apareceu lá do nada Eu tava andando porque é o seguinte, eu ia fazer um vídeo que eu ia me esconder lá na Elo House Sem ninguém ver, sem ninguém saber, uma coisa meio espião, tá ligado? Só que aí tipo assim, quando eu cheguei lá eu comecei a procurar os lugares onde eu ia esconder E parece que a boneca sabia o que eu ia fazer Porque na hora que eu entrei no banheiro ela tava lá Ela simplesmente tava lá e ela nunca foi na Elo House, hein? Como que ela tipo apareceu lá? Não sei, eu não faço ideia Eu fui e ela não tava comigo, ela não foi comigo Você deixou ela lá? Eu não deixei ela lá, sabe por quê? Escuta o que eu vou te falar Se eu tivesse deixado essa boneca amaldiçoada lá, o que que ia acontecer? Primeiro que ela não ia ficar lá Quando eu voltasse pra casa ela ia voltar comigo, certo? Certo E segundo, a galera lá não podia ver que a boneca amaldiçoada tá lá não Senão eles iam achar o quê? Que todo lugar que eu vou, a boneca tá Claro que todo lugar que eu vou, a boneca dá um jeito de aparecer Só que vocês ficarem pensando, eles vão nunca mais me chamar pra ir na casa deles Você entendeu? Porque imagina o seguinte O Reinaldo vai me chamar pra ir na casa dele Pra gente jogar um videogame, fazer alguma coisa, fazer um churrasco E aí ele pensa assim Pô, se o Brenner vier, pode ser que aquela boneca venha Você sabe que normalmente quando a boneca tá, acontecem umas coisas bizarras O clima fica meio pesado, você não acha não? Caraca, meu bem, o que você vai fazer? Pois é, olha só Eu peguei a boneca amaldiçoada lá E joguei ela dentro do porta-malas Joguei ela dentro do porta-malas do carro Ela tá no porta-malas agora Eu tinha até esquecido que ela tá no porta-malas Aí eu tive uma brilhante ideia, amor Eu vi nos comentários do último vídeo que ela apareceu E a galera tava me dando ideia pra destruir Uma ideia pra destruir a boneca Sabe qual que é? Você sabe que eu já tentei destruir de várias formas, né? Eu já tentei enterrar na praia Eu já tentei jogar lá no... Na fogueira que a gente fez Lá no sítio Você lembra? Lembro Pois é E nada funciona, mano Ela sempre aparece nova em folha Você concorda? Concordo Então sabe o que eu tive a ideia de fazer? Eu vou jogar ela pros cachorros Pros cachorros daqui de casa? Sim Os cachorros daqui de casa vão fazer o serviço Eu quero ver o que vai sobrar agora dessa boneca Eu acho que eles vão destruir ela Porque os cachorros daqui de casa Quando a gente joga... Eles vão destruir essa boneca A gente joga osso Coisa muito mais dura E eles destroem Você imagina uma bonequinha de pano? Caraca É Só que é o seguinte Ela nesse exato momento Tá lá no porta-malas do meu carro Eu tenho que ir lá buscar ela E trazer pros cachorros Inclusive tem que ver se ela tá lá Sabe por quê? Porque você sabe como essa boneca é, né? Vai que ela desapareceu Exatamente Ela pode muito bem ter fugido do porta-malas Faz sentido Você quer ir lá comigo? Não, meu bem Tá de noite Já tá de madrugada, na verdade Meu bem, mas eu tenho que buscar ela lá, véi Lá é escuro, você sabe Eu fico... Amor, vai gravando Cagar ela é Por favor, meu bem Me acompanha, de verdade Não vou, não vou Eu vou ficar ali no quarto Você vai sozinho Vai gravando Você tá falando sério? Tá, então você fica atento com o celular Que eu vou te ligar qualquer coisa se eu precisar Tá Pode ser? Pode Vamos lá, então, rapaziada Eu vou gravando, mano Porque qualquer coisa que acontecer Eu prefiro que vocês estejam sabendo, tá ligado? Prefiro que vocês estejam gravando Pra deixar tudo registrado Cadê a chave do carro? Você viu a chave do carro? Eu vou pegar a chave do carro agora Vou lá e vou buscar essa boneca, mano Faço o seguinte, meu bem Prepara os cachorros lá Pior que eu acho que eles comeram agora Não sei Mas não tem problema Jogando a boneca lá A gente vai ver se eles vão tentar resolver Vou pegar a chave do carro e vou descer Rapaziada Entrei aqui agora no elevador Mano, vou descer Vou pegar essa boneca E vou jogar pros cachorros, mano É o que eu tenho que fazer É o que eu tenho que fazer Porque, tipo assim Eu já tentei destruir ela De todas as formas que vocês imaginaram Ela sempre volta, mano Ela sempre volta Pra quem acompanha o canal Viu os vídeos que eu já tentei destruir ela E não funciona, mano Não funciona, tá? Então agora eu acho que Jogando a mão nos cachorros, mano Não sei Pode ser que aconteça alguma coisa diferente E que ela não volte mais, né? Vamos ver Pessoal, rapaziada Cheguei aqui Deixa eu abrir aqui o porta-malas Oi E... Ué Ué, cadê ela? Calma, deixa eu ligar o flash Peraí Mano, ela não tá aqui, rapaziada Ela não tá aqui Você tá atrás da caixa, será? Também não, mano Ah, véi Mano, eu sabia que isso podia ter acontecido, véi Eu sabia Sabia que uma hora ela ia escapar Não é possível também que ela ia ficar, tipo, dois dias no porta-malas e não ia sair, mano Não, de verdade Eu não sei nem o que que eu faço Pronto Que isso, mano? Você tá... Você tá brincando comigo, não tá? Você tá fazendo de brincadeira É, você acha que eu não sei, né? Vem cá, então Vem cá Você quer brincar? Vamos brincar Vem cá É... Agora já era Amor Olha aqui, ó Tava lá Tava lá no carro ainda E você não acredita Ela tentou fazer gracinha comigo Você acredita? É, porque eu abri o porta-malas Ela não tava onde eu deixei ela Quando eu fechei o porta-malas Ela tava de cima do carro Ela abriu quando eu saí Sem eu ver Eu não sei se ela abriu antes ou depois que eu abri Mas... É... Olha aqui, ó É... A boneca Agora ela vai ter o que ela merece Pera aí É... Aqui, ó, filhos, ó A boneca Vocês conhecem ela? Essa aqui vocês não conhecem, não Eu acho que eles tão precisando de um banho, meu amor Tão mesmo Falar sério, a gente deu banho neles Acho que foi no início da semana Mas olha como é que eles ficam É, boneca Agora é o momento De você nunca mais aparecer aqui em casa, tá? Eu nunca mais quero ver essa boneca, rapaziada Olha como é que os cachorros ficam Eles já tão doidos pra pegar a boneca, mano, ó Deixa eu abrir assim pra vocês verem Olha isso Vem cá Que isso aqui é presente pra vocês, tá? Eu quero ver o que vocês vão fazer com ela Pode fazer o que vocês quiserem Que essa boneca aqui, ó Já atrapalhou muito, papai Vocês não tem noção tanto que já atrapalhou Vem cá, vem cá pra vocês verem Deixa eu ver se eles tão querendo mesmo pegar ela, ó Porque tá parecendo o que querem, tá vendo? Vou colocar ela aqui em cima Olha aí, ó Olha aí, ó O Ted já tá querendo Aqui, ó, filho É, a boneca Vocês querem? Então Toma, filhos É seus É seus Agora podem fazer o que vocês quiserem com ela Olha lá, olha lá Isso Vai, isso Isso Estraga ela Isso, pode fazer Isso aí é só um pedaço de pano Não tem problema nenhum, tá? Isso aí é tranquilo É só uma bonequinha de pano, não é? Não é só uma boneca de pano? Isso aí pode ficar tranquilo, viu, filhos? É brinquedinho pra vocês que eu comprei Pode aproveitar Ah, é brinquedo Totalmente brinquedo, mano Acho que eles gostaram, meu amor Caraca, olha o Ted Olha o Ted, olha o Ted Acho que ele sentiu alguma coisa diferente nela Olha lá, o Mike pegou O Ted já pegou de volta É, agora eu quero ver ela desaparecer do nada E aparecer em outro lugar Caraca Não tem como Não tem como mais Ela sair Não tem como Agora Ela tá com os meus filhos Com os meus cachorros É, rapaziada Essa ideia que vocês deram foi Muito Boa, mano Eu não lembro o nome da pessoa que me deu essa ideia Mas, cara Muito obrigado pela ideia Muito obrigado Porque essa foi a melhor ideia que eu já tive, mano Eu já tive, não, né? Que eu já recebi Olha como que o Ted quer pegar ela Deixa eu ver Deixa eu ver se ele deixa eu pegar ela Olha, olha Olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Olha Meu Deus Ai Mano do céu Tá destruindo ela, cara Gente Olha isso, mano Olha isso Olha o Ted Olha o Ted Caramba, pegou Meu Deus do céu Meu Deus do céu É agora É agora É agora, rapaziada É agora É, filho Eles trouxeram pra mim Trouxeram pra você? Eu não quero isso, não Não, sai com isso pra lá Isso é seu Olha, quando um larga O outro pega, filho Quando um larga O outro pega Olha lá O Ted já voltou O Ted toma posse do negócio, mano Gente, vou esperar um pouquinho E eu vou mostrar daqui a pouco Como que essa boneca vai estar, mano Como que ela vai estar Rapaziada, olha isso, mano Olha o que que virou Olha o que que ela virou, mano A gente deixou aqui por alguns segundos Não, filho Essa espuma não Não, não Já tá bom Já tá bom, filho Não Já tá bom Meu Deus do céu Olha isso Caramba, mano Calma, amor Segura isso aqui O resto da boneca Olha Ai, caramba Pera, filho Calma Nossa Olha, segura Calma, peguei todos os pedaços Eu vou ficar com os pedaços Pra não deixar eles ficarem comendo esses pedacinhos Mas, mano Olha o resultado, rapaziada Essa boneca já era, mano Já era Totalmente Filhos Vocês são os melhores Vocês são os melhores Com certeza, mano Rapaziada Deu certo, mano Deu certo Eu só não vou deixar esses pedaços aqui com os cachorros Porque é espuma, né Eu prefiro que eles não fiquem com isso Até mesmo porque Pode ser que saia algum pano menorzinho aqui e tudo mais Eu prefiro que eles não fiquem com isso na boca, sabe Mas, conseguimos, mano Olha isso, mano Deu trabalho, tá Se bem que a gente ficou aqui uns 5 minutinhos Uns 10 minutinhos Eles já acabaram com a boneca amassuada Eu queria agradecer muito vocês aí Que me pediram isso, mano E, cara Pode ficar tranquilos Que qualquer coisa que acontecer Eu volto aqui e falo com vocês, tá Eu acho que essa aqui não volta mais pra assustar a gente não, tá Mas também Eu não sei Não duvido de nada Porque essa aqui, mano Já surpreendeu a gente Bastante Se acontecer alguma coisa Eu gravo pra vocês de novo Mas, por enquanto Essa aqui já era É nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau